Vamos falar os spoilers de Capitã Marvel. Se você não assistiu Capitã Marvel, saiba que a gente vai falar os spoilers de filme. Ou seja, a gente vai revelar detalhes da trama, soluções e tudo mais. Se você quer saber a nossa opinião, inclusive sem spoilers, e as nossas notas, porque não tem nota nesse daqui, as notas estão no outro vídeo, clica aqui em cima, você vai direto lá assistir a nossa crítica sem spoilers. Saiba que aqui vai ter tudo. Se você não assistiu e não gosta de spoilers, saia. Se você não assistiu e gosta de spoilers, também pode continuar, que vai ser massa. Simbora, aviões! Podemos começar pelo começo? Por favor. Podemos começar pelo começo. Melhor vinheta da história da Marvel Studios, hein? Pois é, linda. Linda. Homenagem a esta vez. Mas eu queria começar pelo título. Quem? Quem é Marvel no filme? A gente teve muitas especulações sobre quem faria Marvel. Era o Jude Law? Vai ser o Jude Law, ele que vai passar os poderes. Mas, nas vésperas de assistir o filme, quando eu tava conversando com a Katia, a Katia falando assim, rapaz, não vai ser o Jude Law, vai ser uma outra pessoa e provavelmente a que ela falou. É. A Nett Bannink. A Nett Bannink faz Marvel. Na hora que falou que o nome dela é Lawson, a gente mata a charada. Nos quadrinhos, a identidade secreta do Capitão Marvel original era Lawson. Então, na hora que a Nett Bannink chega usando esse sobrenome, é meio que entrega a situação. Bom, e a própria origem da Capitã, da Miss Marvel, Capitã Marvel, da Carol Danvers, no qual ela tá numa missão junto do Capitão Marvel e o DNA Kree deles mistura com o dela. Origem clássica, viu? Não contando com a vida da Capitã Marvel. Sim, com a raio, do Psyche Magnetron. Isso. É meio referenciado aqui. A gente descobre que a Marvel estava criando um motor pra levar um bando de refugiados, os Kree, pra criarem um novo planeta depois que o mundo deles foi destruído. Que legal, hein? Pois é, bem diferente. E durante essa missão, a nave dela é derrubada justamente pelo Yon-Rogg, que é o Jude Law. Cara, que coisa boa quando você vê assim, Ah, porque o Yon-Rogg matou o Marvel, aí você... Ok, beleza, faz sentido. É isto, obrigada, obrigada. Sem artigo assim entre o nome, a Marvel ou Marvel, funciona muito. Pois é, e nisso a Marvel pede pra que o motor, que é justamente o grande segredo que ela tava fazendo, esse motor de velocidade da luz seja destruído. Na hora que a Carol faz isso, pra impedir que o Yon-Rogg ponha as mãos nesse motor, o raio explode, ela acaba sendo irradiada por essa energia e ganha os poderes dela. Ou seja, a origem clássica é referenciada aqui de uma maneira bem diferente. E nisso ela perde a memória, é levada pra Hala como o nome de Veers, porque o dog tag dela dá... É, que a gente vai descobrir muito depois, né? Que é Carol Danvers, e aí eles encontram só o Verze e fica Veers. Achei bem legal, foi sentido, foi inteligente. E a participação do Tesseract? O Tesseract estava aqui no filme. O Tesseract estava no filme e isso pegou todo mundo de surpresa. Porque o Tesseract estava lá, lembra do Capitão América, o primeiro Vingador? Isso, o Tesseract cai, certo? Junto da nave onde o Caveira Vermelha e o Capitão América estavam, vai lá pro Ártico. A gente descobre de ouvir falar que o Howard Stark tinha conseguido pescar o negócio de volta. Exato. O Howard Stark realmente pescou o Tesseract de volta, e ele foi levado pra pesquisa no Projeto Pegasus, que era onde a Lawson barra... Marvel trabalhava. Lembrando outra coisa, começo de Vingadores, certo? Aquela base onde o Nick Fury chega logo no começo, onde tá a galera toda trabalhando, encontra o Gavião Arqueiro lá. Era do Projeto Pegasus. Lá na placa logo que aparece no começo. Ou seja, tá tudo realmente conectado. Cara, eu adoro quando isso acontece. É o universo, né? É muito bom. O universo massa. Se que era ali no começo, eu ia falar da homenagem, e você... Não, o nome. Eu não deixo nem eu falar do Stan Lee. Homenagem maravilhosa que a Marvel Studios fez ao Stan Lee. Sabe aquela ceninha do começo, a logo da Marvel, que aparece todos os Vingadores, não sei o que e tudo mais? Era só cenas do Stan Lee, aparecendo assim, tiozinho. E aí passa, né? E aí Marvel Studios... Marvel Studios... Thank you, Stan. Caraca! É de chorar. Aplausos no cinema. Muito legal. Acho legal que essas homenagens vão se repetir em Vingadores Ultimato, tem que ser a grande homenagem ao Stan Lee aí, porque... Enquim. Stan Lee? No dia que pararem de homenagear o Stan Lee, eu vou ficar com raiva. Exatamente. Porque não merece ser parado jamais esse tipo de homenagem aí. Seguinte, temos... Eu vi algumas pessoas reclamando na internet, dizendo que esse filme é cheio de retcon. Retcon do universo Marvel. Tem nada de retcon, né? Tem não. É retcon o quê? O olho do Nick Fury ter... Ele ter perdido a visão. Peraí, 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 que isso aí é uma coisa que tem que ser comentada. Não tem que ser comentada. Porque disseram assim, ah, nunca foi explicado o que foi o olho, não sei o quê. O Nick Fury é um mentiroso, é um pescador, mano. Ai, cara, eu amei isso. Eu, assim, era uma coisa que eu já esperava que acontecesse, mas que eu esperava que acontecesse de um jeito diferente, mais louco, né? Tipo o Júlio Loll rasgando... Não, eu esperava que... Não, essa é a história que ele tá contando pra todo mundo ou deixando de contar pra todo mundo. Sei. É o seguinte, a gente acaba descobrindo que na verdade o que aconteceu é que o Goose, que é um gato, mas na verdade não é um gato, é um flurking, dá uma arranhada com a patinha. Não, não é assim, né? Não é assim, né? É o Wolverine esse... Não, mas é só... Sabe o que é? Ele tem a... Rasgoso. Ele tem a zunha reimosa, entendeu? Igual o caranguejo, que se você corta um caranguejo, demora cinco semanas. E nisso, filho, é só um arranhãozinho, E o Salo disse, cara, não é não. Tô cego do olho. Não é isso. Cara, não é não, ó. Foi mal aí. Você faz algo que não é grandioso quando tá todo mundo esperando um negócio mega grandioso. Achei massa, gostei demais. Cara, Goose, que acerto. Eu pensava que o Jude Law, vou dizer, a minha maior surpresa com esse filme em termos de plot, tá? A maior surpresa de todas. Vilã. É ver que os Skrulls não eram vilões. Isso é massa. Pra mim foi uma inversão de tudo que eu imaginava do que eram os Skrulls. Mais ou menos o que ia acontecer. Eu sou jogador de Warcraft, e eu sempre vi, eu sempre joguei com a Aliança, eu sempre vi os Orcs como vilões. A Horda como... Só que, na visão da Horda, os humanos são os vilões. Sabe? E o filme do Warcraft mostra parte da história pelo olhar da Horda, sabe? Dos Orcs. Então, ver os Skrulls aqui como os bonzinhos... Entre aspas, né? Ok, mas nesse arco dessa história... Como só a galera tentando sobreviver. A galera tentando sobreviver, que tá evacuada, e colocando os Kree como os verdadeiros vírus das galáxias aí. Olha, juras, esse plot pode levar pra invasão secreta. Se a gente puxar pra invasão secreta, o que acontece? Você tem um grupo de Skrulls, fanáticos religiosos, que leem as escrituras deles, interpretam como se... Ah, nós perdemos nosso lar, mas a Terra é nosso lar prometido. vamos pra lá, vamos invadir, e tomar o que é nosso de direito segundo a nossa religião. Cara, eu achei isso muito bom. Um negócio religioso mesmo, né? Sim, demais. Eu achei... Esse grupo do Talos, ele parece bem racional. Sim, mas assim, uma das minhas grandes tensões, assim, com esse filme, é que eu tava com muito medo de que queimassem toda a coisa dos Skrulls rápido demais, e de um jeito que... Abriu potencial grande agora. Demais, demais, porque como não colocaram eles como vilões, não colocaram... Tipo, existe uma certa confiança por parte da defesa da Terra em relação aos Skrulls. Criou-se a dualidade, né? Então, a porteira está aberta, vai ter vazão secreta, tomara, e a secreta coloca tudo aí, vai ser massa. Usa os Skrulls da melhor maneira possível. Porque, cara, usaram os Skrulls muito bem aqui, certo? Eles venderam pra gente durante todo o marketing do filme. Que os Skrulls eram os mocinhos, os heróis, guerreiros, nobres guerreiros heróis. E aí, a gente chegou lá e não era. A inversão boa. Eu gostei dessa inversão. Gostei. Foi um acerto grande. Mas isso fez um bem danado pro Ben Mendelsohn, cara. É, a gente tem... Esse ator que a gente está tão acostumado a ver como vilão e tê-lo nessa outra luz. E ele teve até uma liberdade de dar uma piadinha de vez em quando, de ser um pouco mais leve. Se queira. Coisa que ele não está acostumado a ter nos papéis dele. Eu tenho um determinado momento lá que ele disse assim, Ah, vocês vão ficar aqui na Terra, vocês vão ter que ir host. Eu fiquei preocupado porque eu pensava que eles iam mostrar uma família. Tipo a do Gavião Arqueiro, por exemplo. Não, eles iam se transformar tipo no pai e a mãe do Tony Stark e aí o pivetinho é o Tony Stark, sabe? Mas isso aí... Caralho, imagina! O Tony Stark é um Scrum. Vai ter, vai ter. Vai ter. Chega o RP aqui. Vai ter. Preparem-se. Agora, prepara. Preparam é pra ver sabe o quê? O Talos ajudando o Nick Fury na Invação Secreta. Tem uma amizade entre esses dois que é forjada no decorrer do filme. É legal. Uma cumplicidade não dita até. E o que eles conseguem fazer é com pouquíssimas palavras e pouco screen time de interação entre os dois só. Sem as outras personagens. É engraçado. É isso. Às vezes eles não têm muito tempo de tela. Eles não têm como verbalizar aquilo mais. Mas o plot está andando e a relação de confiança vai sendo construída. Isso é um acerto. Isso é um acerto de Roteiro. Com poucas coisinhas, poucas piadas internas, coisas que a gente lembra, que eles sabem exatamente que vai ficar na memória da galera. Eles usam novamente. Bem legal. E a roupa. Gostei disso aí. Da Capitã Marvel. Porque ela tem a roupa Kree, aquela roupa verde. E aí eu não tinha me tocado nisso, mas é a mesma roupa vermelha. Com esquema de cor diferente. E com brilho diferente. Aí a Mônica fica assim, né? Ah, você que manja das cores aí. Ela colocou meu zoom assim. Aí ela está usando uma roupa vermelha, da Força Aérea, tudo mais. E ela, gente, eu gostei dessas cores aí. É, claro que gostou dessas cores. É a sua história inteira. E aí ela fica massa quando ela está a primeira roupa. Vocês acharam? Deixa eu comentar uma coisa... Eu sempre reparo muito nas pessoas correndo. Eu gosto de ver as pessoas correndo. dos atores, atres e tudo mais. Tom Cruise faz isso contigo, né? Tom Cruise. A Rey no Star Wars corre bem pra caramba. A Gal Gadot corre bem pra caramba. A Brilaça corre de um jeitinho bem engraçadinho, não corre? Não chega a ser Phoebe. Ela corre igual a Phoebe do Prince. Não, não, não chega a ser Phoebe. Não chega a ser Phoebe. Não, tem hora que ela está andando no corredor com o Nick Fury que você fala assim, ela está correndo assim e você... Mas ela tem uma corrida... Tipo, ela está correndo devagar e ele pensa assim, vocês precisam correr rápido e ela está correndo muito devagar assim, sabe? Eu acho que ela está tentando correr na velocidade do Samuel Jackson. O que a gente tem que lembrar é que já tem 70 anos de idade, né? Eu acho que vários desses filmes, eu acho que a Mulher Maravilha deve ter sido feito mais ou menos assim, que o ator corre de um jeito que fica bem em câmera e depois a galera vai lá e dá um jeito de fazer funcionar e imprime a velocidade no líder. A Brilaça, ela realmente tentou ser rápida. Parece uma criança tentando fazer as coisas muito pouco. É exatamente isso. Achei muito engraçado. Inclusive, na hora que ela se transforma mesmo, ela vai se soltando das amarras que ela tem aqui da tecnologia Kree aqui no pescoço, né? E aí ela consegue se transformar lá no Super Saiyajin. A paz é Super Saiyajin, né, gente? É isso, né? Agora, uma boa sacada foi não mostrar a inteligência Suprema Kree. É, porque aí essa é o Zordon, né? Porque, ó, é... Se a gente não for para os quadrinhos, é basicamente o Zordon verde. Mas é o Zordon muito mais feio. Aham. Muito mais feio. Aí colocaram essa sacada de que cada um vê essa inteligência Suprema de um modo diferente. Quer dizer que conseguiram fazer ela ser amorfa de um jeito que não ficou... E deu uma oportunidade também para que a... a Annette Bain interpretasse duas personagens diferentes. Ela interpreta ao mesmo tempo a Marvel e interpreta bem. A Marvel, ela tem um... Gostei da Marvel. A Marvel ficou muito... Agora, a inteligência do Suprema Kree, ela tem um jeito diferente, mais robótico. Até porque... Fica nirvana lá, macho. Ela fica dançando com a... É porque... Júriza é uma pessoa que nunca ouviu música na vida. Não, mas ela tá falando pelas memórias e pelo sentimento... Isso, tô ligado. É algo meio robótico, é algo meio automatizado. Eu acho que tem certas coisas que não devem ser mexidas e colocadas o bombô e a coisinha e eu acho que a Annette Bain no final não deveria ter... Exatamente. Exatamente. Eu queria ter visto mais dela fora ali na parte da Força Aérea. Eu queria ter visto mais. Como Marvel, como Lawson, né? Eu queria ter visto mais dela e foi muito... Foi muito pouco. Ficou refém dos flashbacks e se incomoda um pouco. E eu acho que tem material... Deve ter material cortado dela, sabe? Deve ter, deve ter. Deve ter muito material cortado. Deixa eu perguntar... O que é que vocês acharam do Goose? Porque ele tem as participações especiais ali, né? Ele aparece e tudo mais. Samuel Jackson, o filme inteiro, tá... Galera criticando... Ah, é porque o Nick Fury é muito bestão, não sei o quê. Primeiro, que ali não é o Nick Fury que a gente conhece dos outros filmes, certo? Ele tá ali... É um cara que nunca tinha aparecido nada de fora, gente. Ele era tranquilaço. O cara tinha um trabalho. Ele disse assim... O que é que você cuida? Não, eu cuido das coisas extraordinárias. O que já aconteceu? Nada. As ruas. Nada de extraordinário. Não, ele é basicamente um policial querendo se aposentar. Ele é o Murtaugh, cara. É o Murtaugh atrás de um Riggs na vida dele. Eu tô muito velho pra ser cumprido. E o Riggs cabe de ser justamente quem? A Capitã Marvel. É isso, ficou... Mas a pessoa que não entende isso aí é porque não convive com gato. Porque gato... O Ruse. Esse filme é um filme pra... E ele andando na frente de todo mundo. Ele anda sempre... É porque ele que manda aquilo ali, né? É, ele é... Não, e o gato é mais inteligente que todo mundo. Porque o gato notou que era o Talos disfarçado ali na hora. O bicho, mano. O bicho, ele é o Groot. Ele é o Groot. É, ele é o novo Groot. Porque ele saiu... Os tentáculos dele assim... E os bichos... Olha, eu vou dizer aqui uma coisa. Caralho. Se seguirem os quadrinhos, o primeiro encontro é do Goose. Raccoon com o Raccoon. Raccoon, Goose e Groot vai ser um negócio maravilhoso. Vai. Mas assim, eu vou dizer uma coisa. Eles colocaram muito do personagem que é o Rocket em relação ao Flurky, né? A Goose. É a Goose ou é o Goose? É a Goose. Porque assim, se for igual aos quadrinhos, vai acontecer de ele colocar o... É aquela coisa. A gente não viu nenhum zoom nas partes... Não, e nem foi referenciado como feminina ou masculina. Foi, foi referenciado. Tem uma parte que... Em um flashback, que ela tá conversando com a Lawson e aí a Goose vai lá e se esfrega assim, tipo, no... Na perna dela. Na perna da Carol. E a Lawson pega e diz assim, ah, a Goose gostou de você. Então é muito cat-lady, né? Sou. Eu fiquei. Amei. Em inglês, eles não falam a Goose, né? Falam só a Goose. Só que a galera da tradução, com certeza absoluta, recebeu o direcionamento de colocar a Goose. Isso aí não acontece por acaso, afinal, estamos falando de Disney, né? É, a gente vê o Nick Fury fazendo os rascunhos da iniciativa... Muito legal. Da iniciativa Vingadores. Foi arrepiante, não foi? Foi bonito. Só que ao invés de uma iniciativa Vingadores, é a iniciativa Protetores. Iniciativa Protetores. Aí ele olha pra foto da... Caraca, tô arrepiado. Da Carol com o avião e vê que o tag dela... A alcunha dela era Vingadora. Avenger, é. A Carol... Avenger, Danvers. Avenger, Danvers. Puta que maria, vai ser tão fã. Apaga esse protetor aqui, rapaz. A iniciativa Vingadores. Ela é a primeira ou a segunda Vingadora? Bom, a questão é a seguinte. O Capitão América foi o primeiro herói. Pronto. Se fosse criada agora, ela é a primeira Vingadora. Ela é a primeira Vingadora. Tecnicamente falando, existe um argumento que pode ser feito nesse sentido. Não, o argumento já tá feito. Quem fez foi o Nick Fury. Ela foi a primeira. Ele criou o projeto, assim... Por que é que ele criou o projeto, inclusive, chamando de Vingadores? Porque é ela. É ela. Então ela é a primeira Vingadora. Não, e é totalmente justificado isso aí. Na hora que ele disse assim, gente, a gente não sabia disso aqui. Mudo o nome. Hatch con no universo Marvel. Não, agora, se tem um Hatch con, a gente pode dizer... Capitão América, o segundo Vingador. É, se tem... Mudo o posto aí, Joel. Se tem um Hatch con que a gente pode falar, se a gente for para um diálogo, lá no primeiro Vingadores, quando o Capitão América pergunta que diabos você tá fazendo essas armas aqui, usando o Tesseract e tal, aí ele diz, por conta dele, apontando pro Thor, depois que ele e o amiguinho dele chegaram aqui e faziam aquela briga e tal, não, já tinha tido. A gente pensava que as nossas ameaças eram só terrenas aqui, aí se serveu do espaço, mostrando que existe coisas lá fora. Mentiu Nick Fury, né? Mentiu, né? A menina aí fez um beijo pra ela, inclusive, assim, ó, quando precisar aí, ó... É só pré-emergência, viu? Só pré-emergência. Mas assim, eles podem... Será que não aconteceu com outras emergências? Eu não tenho um ataque em Nova York e o Nick Fury não mandou uma mensagem pra Capitão América. Não pareceu emergência suficiente. Ave Maria, destruíram tudo, mano. Mas assim, eu acho que vão ficar falando que ele queria esconder a existência dela, ele achava que ia ser uma coisa complicada... Ele esqueceu o pendrive lá. Eu acho que o melhor seria o quê? Ele queria fazer com que aqueles Vingadores funcionassem sem ela. Ele queria provar que... Colocando em risco a população do planeta e terra inteiro. É, que é o que o Nick Fury aparentemente faz principalmente. Eu acho que ele esqueceu, que é possível esquecer, porque as pessoas esquecem das coisas. O Itália não tava com o page na hora, né? É, faz parte, tava guardado assim. É, rapaz, lembra do page lá? Talvez estivesse no escritório. Aí ele tava mexendo lá nas coisas, aí ele vai dizer assim, ó, Ai, olha esse pé... Caraca! Meu Deus! Que chãozado isso! A capta amável! Mexendo nas caixas de sapato antiga que ele tem com cartas de amor do colégio. Por que que eu não chamei logo ela aqui? Que vacila! Meu Deus, tava aqui esse tempo todo. Igual você perde a chave do carro. E a gente criando teoria de... É... Não, ela tá congelada. Ela... Não, ela teve que ser controlada, porque ela é muito poderosa. Não! Que nada mais! Ela tá viajando por aí, nós salvamos as curumas. Isso aí, na verdade, eu tenho uma teoria diferente, viu, Luiz? Ah... Por conta do filme, eu tenho uma teoria diferente. O filme se passa mais ou menos em 95. Sim. Certo? Se a gente for pra Guardiões da Galáxia, ele tá se passando mais ou menos ali em 2015. Tem um espaço de 20 anos aí. A gente tem a participação, é... Bem desapontadora, aliás, o Ronan nesse filme. Horrível. É. O Ronan chega lá... Raiva pra nada, né? É, aparece primeiro como um... Mochou no trailer pra quem, então? É. Aparece primeiro como um holograma, depois aparece ele mesmo trazendo a armada todinha. Só pra dizer que o pai dava um pra casa. Vindo a obliterar a terra e depois que vê... Ih, rapaz. Só vê a Capitamava assim, né? A Super Saiyan, e só... Ixi! Aí... Vem embora, galera. Aí olha assim... A gente pega... Mas aí a gente volta. Vou pra casa? A gente volta. Mas aí a gente volta. Que história fala? A gente volta pra quê? Pelo Tesseract? Não. Por ela mesmo. A Capitamava 2. Vem pegar a mulher aí. Trazer ela pra gente. A gente tem esse espaço de 20 anos onde o Rona caiu em desgraça, o Korat se juntou com ele, um monte de coisa aconteceu. E se a gente for pro começo que o Agenda da Galáxia volume 1, a gente tem um... É... de 20 anos onde o pessoal de Rona pode realmente ter ido atrás da Capitã Marvel e ter levado um... um chaboque. Cara... Rala, Rala no Tcham. Talvez, mas eu acho que não é isso, não. Eu acho que colocar mais teoria em cima do personagem do Rona. Não é exatamente teoria. Ninguém se importa com esse cara, mano. O filme tem duas cenas mais créditos, uma delas ligando diretamente com Vingadores 4, com Vingadores Ultimato, que a gente vai comentar em outro vídeo, obviamente, aqui. Não vamos falar aqui, tá? Não vai falar aqui, não. Não. Muito posso falar. E a outra cena pós-credito é uma brincadeirinha com o Guz, o Guz, né? Fazendo... Porque é dona de gato. Quem é dona de gato, meus amigos. Já viu aquilo ali? É meio assustador, não? Eu fico assustado. É real aqui dali? Sim. Sim, porque gato se lambem, né? Eles se lambem. Se o pelo do gato for um pouquinho mais longo, eles engolem muito pelo e, às vezes, eles têm que regurgitar o pelo. Então, o gato vomita muito. É uma coisa muito conhecida de gato, esse negócio de vomitar. E ele vomita muito. O Tesseract. O Tesseract. Falamos com spoilers sobre Capitão Marvel. Tem mais um vídeo aí pra gente fazer. Aliás, tem muitos vídeos. A gente já fazia muitos vídeos sobre Capitão Marvel. de Vingadores Ultimato. É um teaser de Vingadores Ultimato. É um trecho. É uma participação de Capitão Marvel. É isso. Vamos falar isso. Se inscreve no nosso canal pra você não perder absolutamente nada. E se gostar desse vídeo, Jogo Mike! Se encontra na próxima. Tchau. Vídeo sobre Vingadores aqui. Outro cantinho aqui. Aqui, ó. Eu não tenho condição de ficar com a postura boa. Dá pra cá. Aqui, ó. Como é que faz isso? Como é que interpreta aquilo? Soltando a polta um blast sem falar, cara. Você faz só... É um HP, né? Não, mas você tem que... Faz isso aí sem que faz barulho. Não, pai.